É o canal! O nosso lugar, chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar, a beleza de ser natural, esse é o vale rural. Taubaté viveu mais uma semana de festa, dessa vez para homenagear seu filho mais ilustre, o escritor Monteiro Lobato. E a festa, como sempre, foi concentrada no sítio do Picapau Amarelo. A abertura das comemorações aconteceu com um desfile pelas ruas da cidade, levando os personagens até o sítio, onde o prefeito abriu a semana. Depois da solenidade, o sítio foi aberto para as crianças com uma programação que se prolongou por toda a semana. As crianças e os pais aproveitavam o ambiente participando dos shows e brincadeiras. Alguns procuravam o teatro onde eram encenado peças do escritor. Outros ficavam junto aos personagens de Monteiro Lobato, como a Dona Benta e a Cuca. O que você está achando do sítio? Bom. Está gostando de brincar aqui? Estou. Você sabe que personagem é esse? Cuca. E a Cuca, você gosta dela? Mais ou menos. Por quê? O que você acha dela? Ah, não sei. O que o senhor trouxe o seu filho aqui no sítio hoje? Eu trouxe ele aqui, o meu filho e mais dois garotos de um colega meu, que ele veio fazer um trabalho para a escola. O senhor acha interessante eles aprenderem um pouco sobre Monteiro Lobato? Acho sim, claro. E o que o senhor está achando do dia aqui hoje? O dia está... um dia muito bonito, né? E para mim foi um dia muito importante vir aqui, que eu gostei muito, é a primeira vez que eu vim, gostei bastante. E aqui no canto do sítio, as crianças podem ter contato com um dos personagens de maior sucesso de Monteiro Lobato, o Jeca Tatu. No local foi construída essa casinha, ambientando a vida desse personagem. E quem representa o Jeca Tatu há vários anos aqui no sítio é o nosso coroné Pituba. Pituba, como que o Monteiro criou esse personagem? Olha, foi na fazenda do pai dele, hoje é a fazenda Maristela. Lá existia uma senhora, né, a dona Gertude, que só falava para o Monteiro Lobato que ela tinha um neto que é a coisa mais linda para ela. E ele chamava Jeca. Ah, meu Jeca era bom, meu Jeca é bonito e levava lá em cima o neto dela. Aí o Monteiro Lobato, ficando pensando aqui, disse, meu filho, eu conheci esse rapaz. E ela sempre falava para ele desse garoto, né. Bom, aí passado dos tempos, ela apareceu com esse garoto lá para mostrar para o Monteiro Lobato. Quando o Monteiro Lobato olhou o menino, ficou pismado e falou, nossa, o rapaz era feio mesmo. Era magro, sem dente, descasso, calça tudo rasgada. Mas ele falou, era o Jeca mesmo, e ele morava numa toca, esse garoto. Aí o Monteiro Lobato ficou com aquilo na cabeça. Falou, ah, é um Jeca tatu. Ficou a cabeça para fazer uma personagem desse garoto aí. E ficou passado, o tempo, tudo, né. Aí um dia lá, ele está na fazenda quieto, ele queria um desfeche para aquele Jeca. Então, chegou um camarada lá e falou, ô, senhor Monteiro, eu queria falar para o senhor o seguinte, tem um bando de tatu lá saindo da toca, está acabando com a plantação. Aí ele veio na cabeça dele, Jeca tatu. Foi que o garoto morava na toca e o tatu também é de toca, né. Então, deu certinho a personagem de Jeca tatu através desse garoto, da dona Gertuda, neto dela. E ele levou essa personagem para o Biotônico Fontour, aqui, onde saíram os livrinhos sobre a história de Monteiro Lobato e o Jeca tatu. Bom, senhor Pituba, e causa de Jeca também é o que não falta, né. Eu vou invocar nessa conversa. O Jeca ganhou uma carrocinha com burro, que ele não gostava de fazer nada. Então, deram uma carrocinha com burro para ele fazer alguma coisa. Um dia ele pegou a carrocinha dele, arruiu o burro e saiu para a estradinha. Tinha chovido e formou uma poçaíada de água para a estrada fora. E ele não viu que era lodo, passou, afundou as duas rodas. E ele ficou em cima, dado a carrocinha e ajudando o burro, ajudando o burro. Aí vinha vindo dois camaradas, com enxadinha nas costas. Falou, Jeca, pararam lá, você ajudando o burro, peraí. O burro não vai sair desse lodeiro, não. Vai dar a mão para você. Aí, largaram o enxado de lado, regaçaram a caixa até o jeito e entraram naquele lodão. Cada um pegou numa roda. Falou, agora, Jeca, força aí. Ele batia no burro e os dois ajudando na roda. Tiraram a carroça fora. Aí o outro falou, tá vendo, Jeca? Tá vendo como nós saímos facinho? Ele olhou bem para os dois caipinhos e falou, é, com o burro só sabia que não saía daqui hoje. Acompanhe um pouco mais da história desse importante escritor. No pátio do sítio, o Departamento de Cultura abriu espaço para o folclore do município, onde até os personagens de Lobato acompanharam o ritmo cadenciado do Moçambique. Acompanhe um pouco mais da história do Moçambique. Acompanhe um pouco mais da história do Moçambique. O Sítio do Pica-Pau Amarelo está instalado no local onde era a fazenda do Visconde de Tremembé, avô de Monteiro Lobato. A casa da fazenda foi transformada em museu, onde guarda objetos do escritor. E a apresentação deste museu é sempre feita pelos personagens do sítio. A gente tem algumas reproduções de aquarelas pintadas pelo próprio Monteiro Lobato, que são essas aqui. Temos também alguns móveis que ele usou lá em São Paulo quando ele foi fazer a faculdade, que ele foi morar lá em São Paulo. Esses são os móveis doados pela sobrinha dele de quando ele morou lá. E temos também um quadro que mostra Monteiro Lobato com seus 50 e poucos anos, que é aquele quadro que está logo ali. E aqui nessa outra sala do museu, quem vai continuar contando a história é a Tia Anastácia. Tia Anastácia, o que tem nessa sala? Essa sala é muito importante, porque antigamente as crianças não nasciam em hospitais, não. Elas nasciam nas próprias casas. E Monteiro Lobato nasceu bem aqui, que antigamente era o quarto da casa. Só que hoje tem alguns objetos que pertenceram a ele. Como, por exemplo, aquele baú ali, que ele ganhou do tio dele, o tio Zezé, ao completar 18 anos de idade. É que ele teve que ir para São Paulo para fazer faculdade de ciência jurídica. Só que, na verdade, ele queria mesmo era fazer belas artes. Mas o avô dele disse que não era coisa para homem, não. Mulherzinha que fazia belas artes, sabia? Aí ele teve mesmo que fazer direito e se formou em um advogado. E ali atrás tem uma cristalheira onde a gente guarda alguns objetos que foram dele. Tem um guarda-chuva, uma sombrinha que foi da esposa dele, um quadro que ele pintou com apenas 10 anos de idade, uma maletinha de médico, porque o avô dele era um grande médico aqui da região. E aquela pena de tinteiro que a gente usava como caneta antigamente. E aqui nessa sala é a vez do Visconde de Sabugosa. Olá, e no meu laboratório temos um líquido muito precioso, que é o petróleo. Dele, como vocês sabem, dá para extrair várias coisas, como a nafta, a querosene para aviação, o diesel, a gasolina e o enxofre e várias outras coisas a mais. Mas foi por causa desse petróleo aqui que Monteiro Lobato foi preso. Mas ele não ficou preso por muito tempo, não. Ficou apenas seis meses, porque não era interessante para o governo daquela época extrair petróleo da nossa própria terra. Ele ficou preso apenas por seis meses, porque era um grande escritor infantil. E porque Monteiro Lobato dava mais trabalho para o governante do país preso do que solto. Então ele foi solto logo. Getúlio Vargas resolveu soltá-lo logo por isso. E aqui neste lugar foi montada a cozinha da Tia Anastácia. E ela está aqui com a gente para contar o que tem de importante aqui dentro. Bom, essa aqui é a cozinha onde eu preparo comida para toda essa gentarada que mora aqui no sítio. Só que minha comida é muito mais saborosa, porque ela é feita aqui, ó, em panela de ferro. E comida que é feita aqui tem um sabor todo especial. E esse aqui é o ferro de passar roupas de antigamente, de quando não existia tarde a energia elétrica. Para ele funcionar tinha que abrir ele dessa maneira e botar dentro dele uma porção de carvãozinho feito esse. Só que tudo em brasa. Esse aqui é o tacho de cobre. É a parte mais saborosa da cozinha, porque é onde eu faço os doces todos especiais. Doce de leite, doce de coco, doce de mamão, doce de goiaba. E esses aqui são os medidores de líquido, que são usados para colocar o líquido aqui dentro antes de usar na comida. Ele já vem marcadinho a quantidade. E esse aqui, por exemplo, tem um litro, esse tem dois litros, esse aqui tem cinco litros. Esse daqui tem dez, esse vinte e esse daqui cinquenta litros. E esse armário aqui é o armário onde a tia Anastácia guarda toda a comida do sítio, só que em pequenas quantidades, nessas gavetinhas. Já naquele armário maior ali, ela guarda as comidas, só que em sacos bem maiores. E esse armário é muito especial, porque ele é de uma época de reis e rainhas, bem antiga. Você, o que tem para contar dessa cozinha? Bom, aqui onde eu estou sentada é o fogão à lenha. É aqui que a tia Anastácia prepara todas aquelas comidas saborosas. E temos aqui também essa gamela. É aqui que a tia Anastácia prepara o bolo. Aqui que se coloca todos os ingredientes do bolo e fica batendo, batendo. Só que essa gamela já está mordida, porque o rabicó uma vez tinha os restinhos de bolo, ele deu uma dentada aqui e mordeu um pedaço da gamela. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar. Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural.